E aí, defendeu, 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 boa, defendeu Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, de novo Boa Desencamisou o seu maluco aí Boa Caralho, ele esqueceu de jogar o futebol Eita porra Porra, esquivando bem, caramba Tira porra Aproveita a torreta da dano e vai em cima É, ó, é aqui, ó Ataca, caramba Ataca, essa merda Vai forte Foi forte Quanta sorte que bateu na sua mão Só vou te avisar essa Não tem a noite Acabou o brinquedo Vai, vai, vai Taca aí, po Vai, vai Não, esse aí não Quebrado, quebrado Quebrado Boa, vai, vai Uma ponta de prateada, meu caralho A ponta prateada Boa É um só e sai, viu Vai, vai É um só e sai, cara Tô indo no combate aqui, né É um só e sai Vai, vai Porrada, viu É isso, é porrada Olha como você cata Taca, taca Tá ligeiro, velho Deixa o tato premonição, velho Taca Sexto sentido Caralho Taca Vamos, vamos, vamos Olha O cara tá com o estilo superior, velho Balando Tomou aquela burguesa no braço e não tomou mais uma Bora, bora Vai, bora, bate nele lá, caralho Vai lá, vai em cima dele, bate nele Olha lá, tá valendo Tá valendo, po Se vocês lutarem, a torre bate nele, mano Mentira Fora 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 Enquanto eles o brincharam, eles foram jogando o pau Antes eles o brincharam, eles foram soltados Vai, bora, bora Respira, respira Respira, respira Respira Vai, velho Vai, velho Vai, vai, velho Vai, vai Espera Quebrou Quebrou A torre quebrou Ai